Fazer o que? Cês são o ritmo das piranhas do século XXI Cada ano tão quadrado, quem sou eu pra criticar? Vem perereca, perereca, esfregando a porra da xerêca Já que é dia de TBD, hoje eu tava aqui lembrando dela sentando Eu não sou o que é isso com a piranha Desce gostoso novinha, hoje minha quica que hoje Desce sua filha da puta, sobe sua filha da puta Monta sua filha da puta, trema sua filha da puta Toma, toma safadinha, vem pra base Toma, toma safadinha, vem pra base Pode tu olhar pra ela, você vê que ela quer vara Vem cavala, vem cavala, vem cavala Vem cavala, vem cavala, vem cavala Vem perereca, perereca, esfregando a porra da xerêca Vem cavala, vem cavala, vem cavala 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 Aquele pique do ID Tamiza desse aí pra ele na cadência aí Pega pro mundo, mas é de trás Extrema, ponta, ponta, meia Dois, 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 dois Vem cavalo, vem cavalo 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 Vem cavalo, vem cavalo